Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Carol e hoje eu vou levar vocês comigo pra conhecer 5 coisas bizarras que a gente encontra aqui no Dollar Tree. Ou seja, 5 coisas bizarras que custam apenas 1 dólar, gente. Então bora comigo conferir o que a gente vai encontrar? E se você já faz parte dessa família, não se esquece de conferir aqui se o seu sininho ele tá ativado. Porque tem muitas pessoas que me enviam mensagens falando que o YouTube ele não tá notificando. Então às vezes acontece de você não ter acionado o sininho e você acaba não recebendo todos os conteúdos. Então já confere aí, já se não tá o sininho ativado, já deixa ele ativado pra receber todos os conteúdos que eu publico aqui durante a semana, combinado? E como sempre, né gente, na hora que a gente tá dando de casa, tá tudo uma boa, né? Aí a gente resolve isso aí, o que que acontece? Uma chuvinha básica, né? Só pra gente ficar molhado. Que maravilha! Bom, como vocês já viram, né? Eu já cheguei aqui e agora bora conhecer quais são esses produtos bizarros. Ai meu Deus, tomara que tenha tudo aqui. Vou mostrar pra vocês, olha só o setor de Halloween. Sério, tem muitas coisas agora pro Halloween. Eles fizeram um setor só disso, olha. Tem aqui e tem aqui do outro lado, mas tem o pessoal aqui, daí eu não quero atrapalhar eles. Mas sério, gente, tem muitos produtos aqui. Pensa que isso tudo é um dólar. Então se a pessoa quiser deixar a casa toda temática, consegue por muito pouco. Legal, né? E tem muita coisa, olha. Desde balas e chicletes e friolitos e tudo que tiver de guloseimas, até a parte mesmo de caracterização e de decoração da casa. Que legal! E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dessas coisas, sobre o Halloween principalmente, que é o que tá chegando, a data que tá mais próxima, deixe aqui nos comentários que eu volto e faço um vídeo só disso. Só pra mostrar pra vocês como é que tá os lugares aqui, como é que eles estão se preparando. E quem sabe até gravar no dia mesmo do Halloween, né? Então deixe aqui nos comentários pra ver se vocês têm curiosidade também de conhecer um pouquinho desse momento. Gente, eu preciso falar pra vocês que eu tô meio constrangida porque não tem muitas pessoas aqui. Então tá tipo um silêncio, ó. E eu falando de vergonha, tá? Mas vamos lá. Primeiro item então da lista de coisas bizarras. Perfumes. A gente consegue sim comprar perfumes aqui por um dólar. Se é bom ou não, eu não faço ideia. Me digam aí se vocês teriam coragem de comprar um perfumezinho assim. Mas legal, né gente? E tem muitos, ó. Tem muitos, muitos tipos de perfumes. Tem também cremes e tudo mais. Também não sei se é bom. Eu sei que esse lencinho aqui umedecido, eu já usei pra tirar maquiagem, né? Ele funcionou muito bem. Aqui embaixo tem mais algumas versões. Às vezes tem uns, ó. Esse aqui parece ser feminino, ó. Esse aqui é feminino. Esses daqui também são femininos, ó. Então tem pra masculino e feminino, ó. Tem muitos. Gente, tudo um dólar. E no segundo item de coisas bizarras que a gente encontra aqui por um dólar, estão aqui os congelados, minha gente. Gente, e sério, a loja, ela é muito grande. Olha só, ela é muito grande. Muito, muito grande. Então, gente, tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês aqui. Se vocês quiserem segunda versão desse vídeo, terceira, quarta, quinta, eu venho aqui e gravo várias coisas, várias outras coisas bizarras. E pasmem, tem sorvete aqui, sim, de congelado. Inclusive, são muito bons, gente. Tem esse aqui da M&M's, tem cones também. Tem da Twix aqui, ó. Olha que delícia, gente. Tem sneakers. Tem, sério, tem uma variedade de sorvetes e de picolés aqui. Tem muitas opções, sério. E tem várias outras coisas, né, gente. Tem comida pronta. Olha só. Um monte de versões aí. Tem macarrão pronto. Tem hambúrguer. Sério, é muita, muita coisa. Olha só. Bom, olha só o tamanho, né, da parte aqui de congelados. Tem pizza também. Só tem que tomar muito cuidado, porque muitas coisas aqui vêm apimentadas. Então, assim, tem que cuidar, tem que ler certinho pra ver se não tem muita pimenta. Mas tem muita coisa que vale muito a pena, que a gente encontra até no Walmart, enfim, e acaba pagando mais caro. Essa ervilha, brócolis, tem até pimentão, gente. Tem tudo que vocês podem imaginar. Batata frita, olha só. É muito grande esse setor de congelados. E tudo por um dólar, galera. O terceiro item da lista é muito importante, são os remédios. Sim, a gente encontra uma variedade também de remédios aqui por um dólar. Então, se pintou aquela dorzinha de cabeça, não se preocupe, não vai custar caro. Só passar numa lojinha de um dólar e comprar um remedinho rapidinho aqui, já encontra. Tem muitas marcas aqui que não tem no Brasil, né? Essa aqui eu sei que tem no Brasil e essa aqui. Mas tem muitas outras aqui que eu não conhecia. Eu só conheci realmente aqui, por exemplo. Todas essas aqui eu nunca vi no Brasil. Vocês já viram alguma delas? Ah, essa aqui eu acho que tem. Mas, assim, são poucos, não são todos, né? Então, é importante pesquisar, dar uma pesquisadinha, né? E numa consulta médica que seja, pra saber qual que é a melhor pra vocês. Mas, olha, tem várias opções aqui, tudo por um dólar. Oiê! Tô passando aqui pra falar rapidinho que se você tá gostando desse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, combinado? Então tá, agora pode continuar olhando o vídeo até o final. É legal também essas cartelinhas aqui que a gente pode dividir se você toma regularmente remédios, né? Vocês colocam aqui dentro os remédios do dia. Achei super legal, não lembro de conhecer isso aqui, de ter visto isso no Brasil. Acredito que deva ter, mas eu não via com tanta facilidade. Aqui eu encontro em tudo que é lugar, olha só. Tem vários. Olha aqui, gente, ó. Eu tô passando uma vergonha aqui que vocês não estão entendendo, entendeu? Porque, do nada, tinha zero pessoas. Aí a gente começa a gravar o que acontece, surge todo mundo. É que nem a chuva, entendeu? Então já deixa o seu like aí pra me apoiar, porque não tá fácil, gente. E o quarto item bizarro, a gente vai agora ali buscar ele, procurar ele, na verdade, porque eu vim em um Dollar Tree que eu não tô acostumada a vir. Tô me localizando aqui, sabe? Porque geralmente eles são bem parecidos com os produtos que tem. Mas esse aqui é muito grande, então a disposição tá um pouco diferente do que eu tô acostumada. Mas já localizei aqui agora e eu vou mostrar pra vocês. Então os óculos. Gente, a gente encontra muitas opções aqui. Tanto de óculos de sol. Não sei se é tão bom quanto outros. Acredito que deve ser uma qualidade inferior. Mas enfim, você consegue adquirir por apenas um dólar, né, galera? E assim, ó, tem vários. E não é só de sol, não. A gente encontra também óculos de grau. Muitas opções. E daí, assim, claro, você vai ali no grau que for correspondente ao que você precisa, né? Ó, tem mais 1.25, mais 1.75. Tem 1. Gente, é muita opção, sério. Pra mim já não teria aqui porque eu tenho menos. É 0,50. Então aqui já não tem, pelo que eu tô vendo. É tudo acima de 1. Sempre lembrando que uma orientação médica, né, é muito importante. Mas olha aí. É legal mostrar que tem, né, gente? Tem essa opção aqui sim. E o quinto item dessa lista, gente, de coisas bizarras, é simplesmente maravilhoso. Eu adoro esse setor porque tem muitos produtos de qualidade aqui que a gente encontra por muito mais barato do que no supermercado. Então eu sempre dou uma olhada pra ver o que tem aqui pra depois fazer as minhas compras, seja no Walmart ou em outro supermercado. Quinto item, na verdade, ele abrange várias coisas, né, gente? Porque é o item de limpeza. É só de produtos de limpeza que tem. É muita, muita coisa. E tem muita coisa boa aqui. Então, assim, vale testar, levar pra casa testar porque é só 1 dólar, né? E depois vocês vão no mercado e comprem aí o que falta. Uma coisa que eu gosto muito de comprar aqui, que hoje não tem, mas é o Fabuloso. É muito cheiroso o chão. É muito bom. E eu já encontrei aqui, já comprei por 1 dólar, gente. Tem aqui também essa marca aqui, que é tipo o nosso pinho, que também serve muito bem, né, pra limpar. Mas, assim, o que eu gostei mesmo foi esse que eu falei pra vocês. E, assim, tem várias outras coisas, sabe? Olha o que eu falei pra vocês que eu achei o Fabuloso, ó. Tá bom em pó, tem amaciante, tem produto de limpeza, limpeza mais pesada. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Esse aqui é muito bom. Eu gostei muito de lavar, principalmente é um pozinho, sabe, que vem. E daí eu coloco na banheira e dou uma esfregadinha e sai tudo, gente. É muito bom, muito bom mesmo. Esse aqui seria um produto que, com certeza, eu testaria, porém, eu sou alérgica. Ah, detergentes com cor, assim, mas eu super compraria detergente se fosse o caso, se eu pudesse usar esses coloridos aqui. Eu nunca achei detergente aqui sem cor, então eu não compro aqui. Mas, se eu não fosse alérgica, eu com certeza compraria esses aqui, porque, olha só, palma livre, gente. É bom, entendeu? Só que eu não posso, infelizmente, porque senão a minha mão fica em carne viva, assim, sabe? Mas vale muito a pena, gente. A gente paga muito barato nisso. Olha só o tamanho, gente. Olha só esse aqui. 887 ml, gente. Ainda no setor de limpeza, tem muitos tipos de aromatizantes também. Uma coisa que eu amo, né, gente? Eu amo essa área, sério. E olha só, tem até Glade, cara. Esse aqui já levei lá pra casa pra testar, gostei, mas não me apaixonei. Muitos produtos bons aqui de qualidade. Eu já tava indo embora, gente, mas eu não posso deixar de falar pra vocês desse setor aqui, que é um cesto, nem tava no roteiro, mas eu vou falar pra vocês, que é esse setor aqui de pet, digamos assim. Porque tem muita coisa, sério, muita coisa pros nossos cães e gatos e, enfim. Tem ração, gente. Tem ossinhos pra eles ruerem, olha só. Tem potinhos pra colocar água e ração. Olha só que lindinhos esses aqui. E tem até brinquedinhos, enfim, pros pets. Poderia ficar aqui horas mostrando várias coisas pra vocês. E se vocês me acompanham já no Instagram, vocês já viram muitas coisas aqui desse setor de Halloween. Porque, sério, eu pirei aqui. Tem muita coisa legal que vocês já conferiram lá. Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, vai lá pro Instagram e já me segue, arroba carolfitan, pra ficar por dentro de todos os conteúdos antes deles chegarem aqui no YouTube, combinado? Então corre lá. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essas coisas bizarras que a gente encontra aqui no Dollar Tree. Não deixe de comentar aqui no vídeo se vocês querem mais vídeos, principalmente agora na época do Halloween, né? Se vocês querem esses vídeos mais temáticos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Parece que a chuva me perseguiu, cara. Olha só. Não vai dar pra ver, mas tá churiscando. Mano, que horror. Tive que tirar... Nossa senhora. Tive que tirar a foto da capa do vídeo no meio da chuva. E tô aqui tentando abrir o carro com uma mão. Coisas só acontecem quando a gente vai gravar sozinha. Socorro, gente. Socorro.